Olá, eu sou a Beatriz, tenho 17 anos e o que melhor me representa é a boa disposição. Nesta peça vou representar Sismena, que é uma rapariga que ao contrário da sua mãe é muito determinada, sabe o que quer, mas ainda é muito ingênua. A peça trata-nos de uma jovem que engravidou muito cedo e o enredo do resto da peça trata-nos da vida da sua futura filha. Estou a gostar muito da experiência do estágio, pois está a ser o meu primeiro contacto com o teatro profissionalmente. No futuro estou-me a candidatar para a faculdade da Esmae, no Porto, para seguir teatro. Obrigado por assistir.